Destaques Agreste Fem, panelas dois mil e dezessete, salão de beleza, salão linda cabeleireira, loja de calçados, loja sapatos, academia, academia superação, supermercado, supermercado São Jorge, o da esquina, panificadora, panificadora vilar, provedor de internet, Netcel Telecom, laboratório de análises clínicas, Laeve Laboratórios, mecânico e retífica de moto, Nilson da moto, ótica, ótica palácio, restaurante, soparia e quentinha que delícia da irmã, loja de móveis e eletros, WS Móveis e Eletro